Ah, bora ver aquela Heleninha. A Nye Crave falando que não gosta da Helena porque ela ficou de deboche com a Pandora e chamou o Crave de rato. 1, 34 e 20. O que vocês acham que a gente pode fazer pra fazer uma rivalidade infantil? Helena. Ninguém gosta dessa Helena, não é incrível. E rato, porque é pequena. É a mesma que Rio da Pandorinha. Não gosto dela. O Crave é muito fofo. Eu não gosto dela também não, a Rio da Pandora, sua prima. Ela é Rio da Pandora? Não, você é prima da Pandora. Ela riu? Ela riu, eu falei assim, eu perguntei se ela conhecia a Pandorinha e ela ficou rindo de rir nada de deboche. Eu vou passar melé com a Nye. Eu vou passar melé com a Nye. Passar melé com a Nye. Melé com a Nye, né? Sim. Alguém tem um momento dessa rivalidade não, do Crave com a Helena? Ele gosta dela, esse moço aqui. Eu também vi ela hoje. Eu bem falei, vamos bola, não quer ficar aqui. O Crave é muito fofo. E aí ela falou que você parecia um rato. A gente não gosta dela. É a Helena que explora. É porque eu acho que eu vou levar a banja, gente, se eu pegar essa criança e esbagaçar com ela. Ai, a vontade de sacar aquela criança bem do Monte Chilad. A Helena é amiga da Gai, uma bebê. A Helena só vivi no hospital com a mãe e o pai. Eu tô, ixi. Pode ser amiga de qualquer uma que eu vou esbagaçar aí todo mundo. Eu, hein.